Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo, então essa palestra é um prazer estar mais uma vez aqui no Sinastro, esse congresso já bem especial, bem tradicional nosso, e é sempre um prazer participar, e é um prazer também estar aqui com vocês neste ano histórico, então nesse Sinastro 2020, e poder estar compartilhando com vocês esse estudo a respeito desses tempos que vivemos, esses tempos históricos. Então, para além do fim, a mudança do sistema mundo. A década de 2020 é palco da transição a um novo sistema mundo. A grande mutação do ciclo de Júpiter e Saturno é acompanhada por outros importantes aspectos astrológicos neste período. O ano de 2020 começou com um fim e termina com um começo. Uma nova década se inicia e, com ela, para além do fim, a mudança do sistema mundo. Então, a gente está em plena transição aí, uma transição muito importante, muito rica, muito interessante, muito desafiante, mas também muito interessante, como vamos ver. Então, a gente vai, só para situar, assim, né, para vocês terem uma noção, porque a gente vai falar de um tanto de coisas, vai entrelaçar um tanto de coisas. Então, para poder organizar um pouco o pensamento, né, ter uma noção de por onde que a gente está indo, a quem interessar possa. Inicialmente, então, vou situar os principais aspectos, tá? Vou destacar três aspectos principais que vão ser, né, os fundamentais aí para a gente ir fazendo essa costura, né, de compreensão, então, desses tempos. Aí, primeiro, vou destacar eles, trazer eles pontualmente. Aí, a gente vai ver essa questão do sistema mundo, compreender, né, melhor por onde que passa isso, do sistema mundo e como é que é isso, então, dessa transição do sistema mundo. Isso a partir do Emanuel Wallerstein, ok? Que é quem trouxe a teoria, né, dos sistemas mundos. Então, é, com base nele, né, esse estudo também. E aí, a gente vai ver, então, né, dentro disso, a crise estrutural do sistema, né, o ponto de transição, e aí, vê as possibilidades, né, que surgem justamente nesse momento de transição. E aí, a gente vai ver essa questão das possibilidades que estão na pauta com o céu, né, o que que o céu nos conta disso. Aí, sim, aprofundando mais cada um desses três aspectos que eu destaco, e fazendo aí, então, né, recortes e costuras, entrelaçando eles também, e situando, né, algumas outras configurações do céu aí nesse período, que se ligam com isso, ok? Fazendo aí, então, as relações necessárias, precisa usar esse estudo. Uma coisa também que é importante, assim, eu já deixei registrado, é que esse estudo, né, pra condensar isso, vocês vão ver, assim, tem um tanto de informação, eu vou ter que ser o mais sucinta possível, apesar da riqueza e da complexidade, né, desse estudo, desse momento. Então, claro, eu não vou dar conta de todos os detalhes, tive que, né, selecionar coisas e tal, pra poder compactar nessa palestra. Então, convido vocês a me seguirem no Facebook, se já não seguem, né, seguir, tá junto, né, sintonizar, porque eu venho tá trazendo ali ao lugar que daí eu publico, eu aviso quando tem, né, alguma participação em algum evento, ou publicações, né, e ali eu dou notícias do que estiver em produção, porque, justamente, né, eu tô querendo trazer algumas coisas, especialmente nesse mês de dezembro, mas na sequência aí também, né, algumas expressões desses estudos que eu venho fazendo. Então, pra complementar, quem se interessar, né, em desdobrar mais, né, em avançar mais nesses exames e quiser, então, acompanhar isso, sejam bem-vindos, tá? Ah, então, aqui não vou dar conta de todos os detalhes que eu gostaria, inclusive, mas já tem um tanto de coisa aqui, vamos examinar, então, este momento. Então, os três aspectos, assim, só um detalhe, né, então, a gente vai ver, então, né, esse entrelaçar, né, dos aspectos, pra chegar, né, no que que temos para além do fim, tá? Muito importante poder ver que perspectivas temos para além do fim, nessa transição de sistema-mundo, que perspectivas temos, podemos fazer dos nossos exames, ok? Então, os aspectos-chave, os aspectos-chave de grandes mudanças são os destacados, Júpiter, Saturno, Plutão e Capricórnio, que nós ainda estamos com eles nesse signo, né, já tivemos aí, né, os auges, né, disso, mas está totalmente vigorando, porque é justamente algo que acontece agora, então, marca, né, um ciclo, é um aspecto que aconteceu no século XIII, né, então, assim, é uma configuração que aconteceu no século XIII, então, pra gente ter uma noção do tempo, né, uma noção cíclica disso, de quão importante, quão significativo é esse ciclo, tá? E também, na mesma época que ele ocorreu, tá, ali nos anos de 1200, ali, também se deu Júpiter, Saturno em ar, só que não como grande mutação, e agora a gente tem como grande mutação, já vou explicar o que é isso, tá? E, daí, então, o Júpiter Saturno em ar, que acontece agora em dezembro, tá, então, a nossa grande mutação, que acontece em dezembro agora, e, de 2020, e aí o Saturno-Netuno a zero de Ares, em 2026, ok? Então, também, se você estiver assistindo essa palestra depois na sequência, isso está vigorando, porque são ciclos extensos, a gente vai ver isso aí na sequência, ok? Então, vamos lá. Pontuando cada um deles, Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, diz respeito a uma profunda reestruturação econômica e social, contundentemente, um novo ciclo de poder. Início de 2020, ele foi marcado pelo fim, ali, especialmente com Saturno-Conjunto-Plutão em Capricórnio, né, domicílio de Saturno. Teve a marca do fim, mas todo aquele, também o mês de março, que teve a concentração do estélio mais forte, né, também, a gente vai ver isso, mas, então, esse início teve a marca do fim, do fim de um ciclo, do fim de um mundo, como o conhecíamos. E a pedra fundamental, que ancora, que é ancorada agora para um novo mundo, como que uma espécie de fecundação. e aí, o Júpiter-Saturno em A, né, A Grande Mutação, traz a marca das ideias e ideais compartilhados que se tornam mais importantes, ganham mais destaque agora. Compartilhamento, colaboração e cooperação são, agora, mais que nunca, as chaves que fazem o mundo girar, ok? O sopro, o sopro que faz o mundo girar. Final de 2020, então, o início, um novo mundo, começa a nascer. E aí, o Saturno-Netuno, a zero de Ares, uma nova concepção de realidade. Então, Saturno e Netuno tem a ver com isso, concepção de realidade, compreensão de realidade, estruturação de uma concepção, ok? Então, uma nova concepção de realidade, nova, um tanto nova, bem nova, por quê? Porque é Ares e é a zero graus de Ares. O que é zero graus de Ares? É o que a gente chama de ponto vernal. É o ponto que inicia todo o zodíaco, né? É o ponto que inicia todo o zodíaco. Então, é o ponto do equinócio, né? A zero de Ares, sul ou norte, vai depender se é primavera ou outono, mas é o ponto vernal zero de Ares. Então, ele marca essa transição, essa passagem do Sol pelo Equador, do ponto de vista da Terra. Então, é muito significativo, porque esse é o grau que se utiliza, inclusive, em astrologia mundana, né? Desde tempos remotos, para... Uma das formas de compreender o que se passa no mundo é ver, né? Ao longo daquele ciclo de um ano, né? Do Sol pelo zodíaco, nesse momento que é o ano novo astrológico, né? Quando o Sol conjunta o grau zero de Ares, o primeiro grau do zodíaco, tá? Então, ele é muito significativo, não só para marcar um ciclo, né? Do ano, mas por justamente toda essa ênfase. Então, aí, quando se dá uma conjunção dessas nesse grau, e que é uma coisa bem rara, a gente já vai ver, bem rara, é realmente muito significativo, tá? Então, teremos mais detalhes técnicos também de tempos e tal, na sequência aí. Então, só para situar, né? Então, esses são grandes destaques que a gente tem aí, que, então, nos falam de uma grande transição do Sistema Mundo. O Sistema Mundo por Emmanuel Wallerstein, ok? Wallerstein, ele é um sociólogo, né? Ou um cientista social e histórico, como ele diria, assim, né? E um analista social e histórico, nascido nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e americano, portanto, e que faleceu, se foi em 2019, né? Mas trouxe, então, esse exame, essa abordagem, muito interessante para a gente poder examinar as questões do mundo. E, então, vamos lá. Wallerstein afirma, então, que nosso sistema histórico atual é o sistema mundo moderno. Sua forma é de uma economia mundial capitalista. Nasceu ao longo do século XVI em uma área geográfica que abrangia grande parte da Europa e algumas partes da América. No final do século XIX, o impulso interno do sistema para essa expansão geográfica constante, levou a abranger toda a Terra e, assim, criar pela primeira vez na história da humanidade, que temos notícia, registro, né? Pela primeira vez, então, um único sistema global. Os três tempos de um sistema mundo são, então, o seu florescimento, né? Ele surge, se estabelece, aí, então, o seu período de estabilidade, né? Que você vê, então, esse período mais longo, né? De estabilidade, quando é muito difícil, inclusive, de se fazer alguma mudança no sistema, porque ele está estável, então, ele está funcionando, né? Na estrutura que ele se reconfigurou, então, nesse novo sistema que se estabeleceu, ele perdura, né? E é muito difícil de romper, porque ele está funcionando, então, qualquer tentativa de mudança, tem que se pôr muito esforço, muito empenho, para conseguir fazer pequenas mudanças, né? Nesse sistema. No entanto, quando ele chega na fase da crise estrutural, que é em torno de 60, 80 anos, tá? Que a gente está aí agora, né? Passado um pouquinho da metade, tá? Eu diria, em torno, ainda, no período médio, mas passado um pouquinho da metade, me parece, mas o Wallerstein disse, né? Alguns anos, uns cinco anos atrás, ele falava disso, a gente está, né? pela metade, né? Eu diria que agora a gente está um pouquinho passado dessa metade. Então, cruzando, né? A metade aí, da crise estrutural, né? Então, essa crise estrutural, que é o momento que já o sistema não está funcionando como ele operava antes, as mudanças, as transformações do mundo, né? Então, já o sistema não dá mais conta, tá? E, então, é um momento de muita instabilidade. E, nesse momento, qualquer coisa que se faça, porque está muito suscetível ao sistema, ele está instável, é muito suscetível. Então, qualquer movimento pode fazer ele ir numa direção ou outra. Porque aí, começa a ter uma bifurcação, né? Algo que vinha, então, numa linha, começa a ter uma bifurcação, né? Vinha num fluxo e bifurca, porque aí tem, né, contradições ali que estão gerando, né, essa instabilidade, não está mais funcionando. E aí, nisso, vai bifurcar e para que lado vai bifurcar? Aí, tem essa riqueza, né? Que ele chega a falar uma coisa muito interessante, que acho muito interessante também para a gente ter em conta, né, na perspectiva da astrologia, que é essa questão de livre-arbítrio e destino, né? Então, ele diz que as duas coisas existem com uma ênfase, né? Eu compreendo assim também. que tem uma ênfase, então, de destino no período da estabilidade, tá destinado, tá estabelecido e tá andando daquele jeito. Mas aí, no momento que já é a crise estrutural, não são as crises momentâneas, porque oscilações o sistema tem, mas ela se mantém dentro da, né, daquela estrutura que está funcionando. Até que, quando se chega na crise estrutural, não dá mais conta mesmo, né? E aí, tem mais livre-arbítrio. Aí, você tem mais livre-arbítrio. porque, né, tá realmente é quando as possibilidades de transformação estão a linha aberta. Então, ali dá pra se, né, fazer uma transição, dar um pulo do gato, né, passar pra algo realmente novo. E as nossas ações têm mais efeito, né? Tem um efeito mais forte, mais, tem mais efeito, né? Tem, nossas ações têm mais efeito. Por que isso, né? Tá mais instável, tá mais suscetível, tá mais sensível às nossas intervenções também. Algo bem interessante, né, de se ter em mente. E é isso, não tá dado, né? Ele, inclusive, enfatizava isso, que é 50%, 50% de ir pra um lado ou pra outro, né? E tem isso na astrologia, né, que a gente vê que, né, existe uma pauta, mas também, né, tá com a gente também o que a gente faz no momento em que a pauta se apresenta. Como é que a gente responde? A gente vai responder com os elementos que essa pauta apresenta. mas de que maneira, né, tem aí a nossa ação, algo aí de uma liberdade nossa, né, de participação também, né, nesse movimento. Estamos vivendo em meio a uma crise estrutural de nosso sistema. Essa não é uma simples recessão cíclica que pode ser remediada por algum tipo de ajuste de nossas políticas coletivas. Pelo contrário, é o tipo de crise que ocorre apenas uma vez a cada 500 anos ou mais. Todas as muitas instituições do sistema mundo moderno operam para promover a acumulação infinita de capital desse nosso atual, né, sistema. Há cada vez mais concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto muitos e muitos não têm o básico para viver, né, cada vez mais extremo isso. A falta de trabalho e sustento significa que muitos também não podem consumir e, portanto, não contribuem para o lucro e para gerar mais acumulação de capital. Segundo o relatório da Oxfam de 20 de janeiro de 2020, Tempo de Cuidar, o número de bilionários dobrou na última década. A desigualdade econômica está fora de controle. Em 2019, os bilionários do mundo somavam apenas 2.153 indivíduos que detinham mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. E aí, dados da ONU, publicados pela Universidade Federal de Campina Grande, dizem que os 50% mais pobres possuem 1% da riqueza do planeta. 90% da riqueza do mundo está sob controle de América do Norte, Europa e na Ásia do Pacífico, né, no caso, Japão e Austrália. A China não obteve posição forte entre os países mais ricos porque o patrimônio médio dos chineses é modesto e a distribuição da riqueza é equilibrada dentro dos padrões internacionais. Até 12 mil pessoas podem morrer por fome diariamente a cada dia até o final de 2020. Então, para além da pandemia, tem isso, né, então, devido às consequências da pandemia, do COVID, mais do que pela doença em si. Ah, então, esse é um alerta da Oxfam no informe o vírus da fome de julho de 2020. O documento revela como 122 milhões de pessoas podem ser levadas à beira da fome em 2020 como resultado dos impactos sociais e econômicos da pandemia, né, bem mais expressivos do que a própria pandemia. mais dados, né, então, conforme o relatório social mundial da ONU de 2020, desigualdade em mundo em rápida mudança, a cooperação internacional é mais importante do que nunca. Desafios globais exigem o fortalecimento da ordem multilateral ao invés de descartar seu valor. Uma interessante afirmação, ainda mais vindo da ONU, que tem complexidades, né, também dos jogos de poder aí no mundo, né, mas também tem, né, pessoas ali trabalhando e trazendo, então, essa pontuação. E aí, né, a gente tá, então, nesse momento com essa concentração aí de Capricórnio, né, também participando desse processo todo e quando Plutão entrou em Capricórnio em 2008, né, tivemos aí o prenúncio do que viria agora com o Estélio nesse signo. Bancos foram salvos pelo governo, ou seja, pela população que paga os impostos, né? Como podem os bancos seguir sendo os concentradores de riqueza aos quais mais e mais pessoas estão endividadas e escravizadas, né? Tem algo aí, né, que realmente não fecha. Acumulação interminável de capital não é realmente interminável e por mais curvas e reinvenções que o sistema faça, já não tá mais dando conta, né? Não da maneira como vinha. Então, cada vez mais pessoas no mundo se encontram em situação precária e as revoltas aumentam no mundo. É um sistema de 500 anos que está chegando ao fim. É um sistema baseado na acumulação interminável de capital e não tá mais funcionando. Além da infelicidade das pessoas mais pobres, né, também os principais capitalistas alto nível mesmo, né, estamos falando dos bilionários, das corporações, tô nem me referindo aqui a milionários, né, estamos falando do alto escalão mesmo, assim, de concentração de capital, de riqueza. situação atual mesmo pra eles é inquietante nesse contexto, né? E aí diz Wallerstein que a questão pra eles agora é encontrar algum mecanismo alternativo pra manter sua riqueza, seu poder, seu privilégio, né? Portanto, temos uma situação em que ninguém quer a continuação do sistema por diferentes tipos de razões. A questão diante de nós, diz ele, não é gostamos ou não gostamos do sistema, mas qual sistema deve substituir esse sistema, né? Porque isso, né, trazendo essa questão de que a gente tá nessa crise, né, isso não é pra dizer que o capitalismo de todo, né, não tenha nada de rico, né, no processo, né, da humanidade, de coisas, né, interessantes que também aconteceram, né, nesse período, mas a questão é essa, não é se gostamos ou não gostamos, é que ele, esse sistema como vinha, né, não tá mais se sustentando, né, e estando nessa crise, é, né, daqui precisa passar pra um outro sistema e que sistema será esse, né, como é que vem, que invenção, né, que reinvenção o ser humano vem fazer, né, que reestruturação, que reconfiguração. Possibilidades, né, então temos possibilidades, pode ir mais pra um lado, mais pra outro, e aí vamos examinar isso com o céu. Aprofundando, então, aqui a questão do Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, observando, né, que o estélion ali que se deu em março, né, que chegou a ter ali por um par de dias ali, né, de 17 ao 19 de março, inclusive a Lua tava em Capricórnio, né, então tinha o asteroide Palas, que é desrespeito a polis, desrespeito a estratégia, desrespeito a geopolítica, então, Palas junto com Marte, né, Júpiter, Plutão, em alguns dias a Lua e Saturno. E aí, o que que tivemos ali? queda da Bolsa de Valores, curta, porém, a mais rápida da história e a mais devastadora desde o colapso de Wall Street em 29, marcando o início da recessão do Covid, né, então, queda brutal do preço do petróleo também, ali na mesma época e a OMS declarando oficialmente a pandemia, né, então, um acúmulo, né, que culminou ali em março. Eis que, né, esse mapa que mostrei antes ali também é o retorno de Júpiter da China, vejam só, que acontece em três tempos, acontece em três auges ao longo desse ano, um segundo na metade do ano e um terceiro em novembro de 2020, ok? Vigorando. Então, o retorno de Júpiter é na astrologia ocidental, né, tô falando aqui de China, mas tô fazendo por uma abordagem da astrologia ocidental, Júpiter, um retorno de Júpiter é um momento de florescimento, um momento de expansão, né, então, sempre traz algo de expansão e de benefícios, de algum tipo de ganho, né, de possibilidades de subir de patamar, né, de elevação, né, algum grau, se se juntam mais aspectos, pode ser realmente bem forte. E no caso, né, isso se dá em conjunção com o Plutão. Então, tem naquele primeiro momento ali em março, depois da metade do ano, e é agora, né, nesse mês de novembro, quando tá acontecendo esse sinastro, 2020, se dá em conjunção por grau, a gente já vai ver por grau com o Plutão e com a Palas, esse asteroide da geopolítica, tá? Então, é realmente forte, né, bem forte. E aí, vamos ver o que que acontece ali, né, em março. Tcharam! E o One Digital, pronto, em 24 de março de 2020, faltando apenas definir a sua regulamentação final, mas ficou pronto ali, tá? Então, no momento também da passagem do Saturno pra Aquário, no momento do Estélion e a passagem do Saturno pra Aquário, né, que é ar, então, da Terra pro ar, essa sublimação, né, então, um dinheiro que fica mais leve, um dinheiro que digitaliza, mas que tem toda uma consistência ali desse estéreo em Capricórnio, tá? Então, ele se efetiva e é divulgado em abril de 2020, né, com essa configuração aí na pauta, o Saturno já em Aquário, desde ali do final de março. Então, e ele já, então, passou, naquele momento ele já tava sendo testado em quatro cidades. primeiro retorno de Júpiter da China, primeiro auge, né, do retorno, tá? Aqui o aplicativo pro U1 Digital. Há oito séculos de um céu semelhante, há oito séculos de um céu semelhante, olha que interessante. O veneziano Marco Polo, viajante da antiga Rota da Seda à China, assim descreveu o uso do dinheiro em papel durante a dinastia Yuan de Kublai Khan. Né, então, eles são prontamente aceitos, né, esse papel, esse dinheiro em papel, é prontamente aceito por todos, porque onde quer que uma pessoa passe pelos domínios do Khan, ela encontra esses pedaços de papel comuns e será capaz de realizar todas as vendas e compras de mercadoria por meio deles, bem como se fossem moedas, ouro puro. E o tempo todo, eles são tão leves que o valor de dez besantes, moedas, não pesa um besante de ouro. Então, esse dinheiro mais sublime, mais leve, né, que interessante isso, né, uma configuração muito semelhante, né, muito semelhante na mesma época, porque tinha ali a concentração em Capricórnio nesse período ali que aconteceu, né, quando o Marco Polo estava na China, porque ele viajou, né, antes desse momento que foi 1284, 85, 86, tá, o que se deu ali nesses três anos? A conjunção do Estélion ali em Capricórnio, dos três, Júpiter, Saturno e Plutão, né, assim, o Estélion ali presente em Capricórnio, e aí a passagem de Júpiter e Saturno para Aquário, e depois na sequência Plutão, que a gente também vem ter, só que é um pouquinho mais na frente, né, o nosso vem ser em 1923, 1924, então vai também cruzar para Aquário, mas também vem acontecer, tá, então essa era a configuração, a diferença é que naquela época não era uma grande mutação, Júpiter e Saturno não estavam mudando de elementos, eles já vinham no elemento ar, mas era em Aquário que eles estavam naquele momento também, né, nesse contexto, tá, nesses anos em que aconteceu essa configuração, o Marco Polo estava na China, tá, convivendo ali, conhecendo a dinastia Yuan, e trouxe então na sequência, depois, uns anos depois dessa configuração, para a Europa as notícias desse papel moeda, né, desse papel, nesse dia de papel e esse, né, e outras novidades mais, né, do Oriente. Então, aqui a a prensa, né, e o papel. dinheiro sublimado. E aí, já em 1º de novembro de 2020, a Bloomberg publica que o governador do Banco Popular da China disse que o programa piloto de implantação da moeda digital, Yuan, em quatro cidades, fluiu. Já ocorreram mais de 4 milhões de transações, totalizando mais de 2 bilhões de Yuan, e o equivalente, então, a cerca de, né, quase 300 milhões de dólares na moeda digital até agora. Ok? Então, isso já às vésperas, dias antes, né, do terceiro auge do retorno de Júpiter, aí, sim, né, em conjunção exata com Plutão e Palas, no grau 22, ali, de Capricórnio. Então, o surgimento de uma moeda forte, tá, o surgimento de uma moeda forte. Em 1284, interessante também notar, né, que o Marco Polo estava lá pela China, mas na sua sereníssima República de Veneza, se começou a emitir o Ducato em ouro, fazendo frente ao Florin, da rival Florença, em resposta à desvalorização do hiperpirom bizantino, que era até então usado para pagar as mercadorias do Oriente, né, que eles traziam da Europa. Então, surgiu uma nova moeda de ouro fino da mais alta pureza que a era medieval era capaz de produzir e se torna o principal padrão de moeda para a Europa nos próximos 600 anos, né, sendo imitada por outros países. Então, no sentido de que surgiu uma moeda, existiam outras, né, mas ela teve um destaque, tinha algo de consistência, né, Ducato surge com o estéreo em Capricórnio, credibilidade e durabilidade, né, essa marca. Interessante de observar, né, isso eu escrevi antes desse processo do Ianda esse ano, escrevi num artigo de janeiro de 2020. Então, Júpiter, Saturno em Capricórnio aqui, novembro, né, exata conjunção em 11 de novembro e olha o que mais que aconteceu nesse momento do final, né, do terceiro auge, então, que marca o início de vez desse novo ciclo de 12 anos da China, ciclo de Júpiter da China, ok? Então, o derradeiro ali, o terceiro auge, dia 11 aí, dia 10, tem uma assembleia anual, né, da Organização de Cooperação de Xangai, ok? Então, assim, marcando, né, alguns encontros importantes internacionais nesse período e eu destaco essa, né, como muito importante nesse tempo, nesse ciclo, né, marcando aí a sua importância e chegando junto nesse momento ali, tanto presente nesse momento do retorno de Júpiter, uma parceria política, econômica e de segurança euroasiática. Então, aqui os países que pertencem, e interessante porque as línguas oficiais são chineses e russo, né? E, importantíssimo, o RCEP, né, então, o que é um acordo de parceria abrangente econômica, né, parceria econômica abrangente, tá, regional, que é assinado no dia 15 de novembro de 2020, tá, então, um acordo entre 15 países da Ásia e Oceania, que somam cerca de um terço da população e do PIB, né, da população um pouco menos que um terço, assim, mas é um terço do PIB e o maior acordo econômico no mundo, o maior acordo multilateral econômico no mundo, né, e não inclui os Estados Unidos. Interessante, né, e não que ele tenha, né, os Estados Unidos não entraram nesse acordo, né, então, essa é a concluiação. e é um acordo chave na direção de um mundo multipolar não submetido às imposições dos Estados Unidos, né, então, é interessante observar, um terço do PIB mundial, né, realmente uma aliança significativa e que junta também pela primeira vez China, Japão e Coreia do Sul, assim, então, tem marcos significativos alguns aí, né, nesse RCEP. Aqui os países que participam e passamos agora, então, para o Júpiter, Saturno, a zero de Aquário. Nossa grande mutação que se dá em 21 de dezembro. Então, a zero de Aquário. Tá ali também em conjunto com a Palas, a Palas anda perto aí desses aspectos, bem pertinho aí desses aspectos nesse período. Não poderia ser diferente em um contexto assim. Então, a grande conjunção de Júpiter-Saturno, a zero de Aquário em dezembro de 2020 marca marca o que chamamos em astrologia de grande mutação, indicando importantes mudanças socioeconômicas quando marca a passagem de um elemento ao outro, como agora, de terra para ar. Essa conjunção ocorre no mesmo elemento cerca de 200 anos, com possíveis mais 40 anos de transição, que às vezes vai para o signo, volta para o outro, até que entra para valer, como é agora. Entra para valer em ar agora, pelos próximos dois séculos. Então, quando a conjunção passa a acontecer efetivamente no próximo elemento, chamamos isso de grande mutação, o que indica realmente mudanças socioeconômicas importantes. Essa observação através dos tempos, desde tempos remotos, por astrólogos. Em ar, essa grande mutação em ar, as ideias e os ideais compartilhados, o compartilhar, a colaboração e cooperação sopros que fazem o mundo girar. O elemento ar é onde abrimos espaço para o outro, espaço para o encontro com o outro, a gente abre esse espaço com o mar. Em aquário, é oposto a leão. Então, não é tempo de uma estrela reinar hegemônica no mundo, e sim de muitas estrelas iluminarem todo um céu. E aqui, uma observação muito importante, que é a ligação desse céu com a China nesse momento. Então, a China tem ascendente a um grau de aquário e a Lua a três. E aí, se a gente sobrepõe a grande mutação ao mapa, fica em conjunção com o ascendente da China. E vindo, no trânsito, eles vêm vindo em janeiro ali, já conjuntando a Lua. E a Palas está conjunta com a Lua também durante essa grande mutação. Então, está ali no ascendente da China. Uma coisa interessante de observar, a China tem esse nome de república popular, e a Lua diz respeito ao povo, e o ascendente diz respeito ao nome. E aquário tem a ver com esse espaço compartilhado na pólis, então, a república popular está no nome mesmo, está no ascendente. E aí, é neste ponto chega a grande mutação. Isso aqui já é bem interessante, mas eis que, se a gente olha para as direções e progressões da China, vários detalhes riquíssimos ao longo, inclusive, dos próximos anos, mas aqui, para mim, manter esse momento que já é um tanto de informação, tem tanto mais para a gente ver coisas bem interessantes aí pela frente, espero que vocês achem também, e eu me interesso, e por isso estou compartilhando isso com vocês, mas então, assim, eu aqui, para ser sucinta, recorto Júpiter progredido e a Vênus ali também, que também está ali no grau 4, o Júpiter que está ali no grau 2, ele já cruzou o ascendente, ele está na casa 1 em conjunção entre a Lua e o ascendente, por progressão, e por direção a Vênus está no grau da grande mutação, zero de aquário, então, a Vênus dirigida, a Vênus dirigida fica 2 anos, por direção fica 2 anos, então, cobre um período de 2 anos ela presente nesse grau, então, e eles são os dois benéficos, a Vênus é a pequena benéfica, tradicionalmente, Júpiter, tradicionalmente, o grande benéfico, então, é realmente algo interessante, é como se fosse, usando um termo da história chinesa, uma espécie de cobertura de flores que se dá em meio a muitos desafios, sérios desafios, porque ali também chegará Plutão, que confere poder, mas também desafios fortes, riscos, desafios, fortes, mas também tem ali como que essa cobertura de flores concomitantemente. Uns ventos sopram do oriente, nessa reconfiguração do mundo. Vênus e Júpiter progredidos da China estavam em conjunção exata um com o outro e com o ascendente da China em 2015, se deu o auge. Naquele ano, na ONU, Vladimir Putin e Xi Jinping fizeram longos e contundentes discursos sincronizados, afirmando a multipolaridade do mundo, a importância de se respeitar essa multipolaridade do mundo, não ser unipolar, mas um mundo multipolar, nem bipolar, como na Guerra Fria, nem unipolar, todos submetidos a um, mas multipolar, em respeito à soberania, em respeito uns aos outros, numa partilha, em compartilhar, respeitoso. E, com isso, ele se torna explícita a posição da parceria estratégica Rússia-China, ali, na ONU, oficialmente. A Rússia, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nessa palestra, ela tem vários mapas, assim, é bem complexo de poder, né, fazer um apanhado mais, mais rico, né, mais detalhado, não vai caber dentro dessa palestra aqui, tá, a respeito de mapas da Rússia. Pego aqui o que diz respeito ao que é hoje comemorado como Russia Day, o dia da Rússia, né, e que, que é, então, de 12 de junho, tá, de 1990, né, e que tem a Lua também no início de aquário. Atenção que os Estados Unidos também tem Lua em aquário, tá, então, mas, é mais, assim, pro terceiro decanato de aquário, tá, mais pra frente. China, e este mapa da Rússia, né, tem a Lua no início de aquário, então, já pega ali junto, e o detalhe é que essa Lua, então, é conjunção com a Lua da China, né, tem algo de uma afinidade, tem algo de, que aproxima os povos, porque a Lua também é povo, né, no mapa, em mapa mundial, né, mapa de país, significa o povo. Então, interessante essa observação, né, pra gente ver como é que esses movimentos se dão, né. E aí, o que que acontece, assim, né, essa confluência também, né, de Rússia e China, tem algo que é uma confluência de propostas, né, porque as vésperas, então, dessa progressão de Vênus e Júpiter, né, uns dois anos antes, no aplicativo desse movimento, o Xi Jinping fez uma, trouxe, né, revelou a iniciativa Cinturão e Rota, já falarei disso. E uns anos antes, o Putin, falou, em Monique, fez uma proposta de integração euroasiática, não foi levado a sério, né, pela Europa, não foi escutado, não teve a resposta que ele gostaria, né, naquele momento, mas veio a China com essa proposta de integração também, né, e algo começou ali cada vez mais, né, confluir. E, então, né, o presidente Jinping, então, em setembro de 2013, tá, o Putin fez isso lá em 2007, em 2007, desculpa, em Monique. O Xi falou, então, da iniciativa Cinturão e Rota, em 7 de setembro de 2013, tá, com o discurso intitulado promover a amizade entre os povos, entre povos e criar um futuro melhor. Algo bem aquariano, né, bem aquariano, bem interessante, no momento ali do aplicativo dessa progressão da China em aquário ali, Vênus Júpiter. Isso foi em Astana, né, na Universidade Nazarbayev, em Astana, no Cazaquistão. Ele, então, revelou pela primeira vez essa proposta, né, esse projeto, né, essa iniciativa Cinturão e Rota. Relembrando a antiga Rota da Seda, Xi Jinping observou que os mais de 2 mil anos de história de intercâmbios mostram que os países com diferenças de raça, crenças, origens, culturais, podem absolutamente compartilhar a paz e o desenvolvimento, contanto que persistam na unidade e confiança mútua, igualdade e benefício mútuo, tolerância e aprendizagem mútua, bem como cooperação e resultados ganha-ganha, win-win, né, ambos os lados podendo ganhar. Enfatizou que a antiga Rota da Seda foi preenchida com uma nova vitalidade, com o rápido desenvolvimento das relações da China com os países asiáticos e europeus. Esperamos, diz ele, trabalhar com os países da Ásia Central para aumentar continuamente a confiança mútua, consolidar a amizade, fortalecer a cooperação a fim de promover o desenvolvimento e a prosperidade comuns e trabalhar pela felicidade e bem-estar dos povos dos países da região. As Rotas da Seda e o desenvolvimento. A proposta, então, de Xi Jinping, uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. E a China, então, nesse movimento, vem trabalhando como? Com uma economia projetada e planejada a curto, médio e longo prazos. Planos de cinco anos, o Made in China, e aí estou falando também dos projetos, tem os projetos externos, tem os projetos internos, e essa dinâmica toda. Então, como Made in China 2025, agora, de 2021 a 2025, aí, os planos de dez anos, de quinze anos, né, e a perspectiva no horizonte de 2049, como uma referência do sonho chinês, de modernização, né, para que o país se converta em uma nação completamente desenvolvida até 2049, ano do centenário da fundação da República Popular. da China. Um grande projeto de sociedade. Aquário para sustentar-se e atender as necessidades das pessoas, do povo. E aí, quanta coisa interessante está acontecendo na China, né, assim, é muito, né, um movimento, assim, impressionante as coisas que eles andam fazendo por lá, assim, olha o que é essa, vocês vão ver, bibliotecas e livrarias, absolutamente incríveis, me parece fascinante que justamente bibliotecas e livrarias, né, espaços de cultura, espaços de livros, né, espaços para curtir, para ler, olha que maravilha isso, muito incrível, muito incrível. Olha isso. Então, muito interessante que esses investimentos estejam acontecendo, assim, né, me parece muito interessante isso. Tem também, né, as cidades verdes, né, planejadas em construção, né, já sendo construídas e tal, são muitas coisas, né, tem toda a questão do 5G, toda a questão tecnológica, que é complexa, que é muito complexa, que é algo que é um processo agora da humanidade lidar com esse desenvolvimento tecnológico, né, que tem complexidade, sem dúvida que tem. Mas, então, né, todo esse avanço, né, já em algumas áreas, né, já despontando, mas na frente que os Estados Unidos em algumas áreas, né, de tecnologia, outras não, né, e algumas sim. Então, né, mas todo esse processo que se vem, que se vem com essa ênfase aquariana que está na pauta, vem aí o Plutão em aquário também, então isso está na pauta aí para a humanidade, sem sombra de dúvida, a gente vai ter que lidar com isso e de que forma, né, vamos vendo como, né, porque tem complexidades, tem maravilhas e também complexidades, desafios aí, importantes. porque aí vale a gente observar que a grande mutação tem como regente urano, ok, porque o dispositor, né, que é o planeta que rege o signo, ele é muito importante para a gente compreender algo em astrologia, então o dispositor da grande mutação é urano, porque ele é um regente aquário e se dá exato ali, em menos de 24 horas, o exato da convulsão da lua negra com urano em touro, tá, num ângulo de quadratura, não exata, mas num ângulo de quadratura, com esse Saturno, esse Júpiter Saturno em aquário, tá, então o dispositor da grande mutação em conjunção exata com a lua negra em touro, o que é isso? Urano em touro, mudanças em nossa forma de conceber o material e as coisas, né, as coisas, desapego do material, sublimação da matéria, moedas digitais, criptomoedas, digitalização, automação, avanços tecnológicos que se materializam, tecnologia que muda, altera a matéria, tecnologia versus matéria orgânica, né, a tecnologia alterando a matéria, mas também sujeita à contenção da matéria, né, aos limites da matéria, né, essa problemática, essa questão, aí, na palma. O orgânico tem que se haver com o tecnológico, mas também o tecnológico tem que se haver com o orgânico. Não há como impedir o avanço tecnológico, mas também não devem os avanços tecnológicos, e em alguns casos nem sequer podem, alguns podem, mas não devem, desconsiderar a dimensão orgânica da vida. Embora muito seja cada vez mais digital e virtual, nossa vida aqui não dispensa o corpo. Avançaremos muito tecnologicamente, mas há uma dimensão orgânica que não pode ser ignorada. É o que nos diz a lua negra em conjunção exata com o urano, o planeta é dispositor da grande mutação aí mesmo no exato momento da conjunção de universidade. Não somos apenas digitais. E é importante ter corpo, ocupar o corpo, ser espírito no corpo, ser corpo desejante. É muito importante para atravessar esses tempos e os desafios desses tempos. É fundamental não desconectar do corpo, nem estar submetido a ele morbidamente, como virado em objeto, submetido, mas justamente espírito, sujeito desejante nesse corpo. Um corpo de desejo, vívido, um espírito presente. Porque existem desafios, existem desafios que vão passar por tentativas sérias de controle tecnológico com efeitos físicos no físico e com efeitos físicos e psíquicos também através do corpo. Então, assim, vem o Plutão também em aquário, que tem a ver também com controle, tem os dois lados da moeda e isso são, é a pauta, é o momento de bifurcação da crise estrutural como diz o Allerstein. Então, para que lado vamos? Quer dizer, a pauta do céu é essa, mas para que lado vai? Para o lado negro da força, para o lado luminoso da força, para o lado destrutivo, para o lado criativo? Qual é o lado mais interessante? O que é de melhor que se pode buscar fazer com essa pauta que temos? Há o potencial nefasto? Existe. É importante saber que existe. O potencial nefasto da fase aquariana é o controle da sociedade via tecnologia. Para destacar algo disso. E aí? É um grande reset ou é uma grande mutação? E aí, para quem não sabe desse projeto, do grande reset, não é teoria da conspiração, é algo bem oficial, tá? Bem oficial, já até recentemente até teve circulando isso e tal, que é oficial mesmo. Então, o que é esse projeto? Vem, né, do pessoal de Davos, do Fórum Econômico Mundial, Fórum Econômico Mundial, e olha que coisa, né? O nome que eles deram. Quando isso surgiu, ali na metade do ano, junho, acho que foi divulgado isso, tem site, tudo podem buscar, tem site oficial, tudo bem claro. Parceiros são as grandes corporações, né, a ONU, né, tá assim, grande escalão, né, ligado justamente, né, de Davos ali, Fórum Econômico Mundial, com uma proposta de recetar o mundo, de recetar o mundo, né, então, o fundador, né, então, a cara, né, do projeto esse, cara oficial, é o Klaus Schwab, então, que diz que, né, a pandemia representa uma rara janela de oportunidade, uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e recetar o mundo. Pois é, é um momento de recetar o mundo, mas, né, é um great reset feito justamente, né, pelos que já contêm o poder nesse mundo atual, né, e concentram esse poder em detrimento de uma parcela imensa da população mundial, eles vão, então, fazer o reset, né, porque realmente é necessário fazer um reset, como a gente está vivendo lá, né, quando a gente estava examinando a questão da crise estrutural do sistema mundo, não está funcionando e é isso, pra que lado vai, né, então, como é que eles vão garantir, né, não perder o poder nessa reestruturação, né, então, eles estão tomando a pauta pra eles próprios, né, agora, me chama muito a atenção esse nome, porque sabemos, né, que isso até, JP Morgan, né, tem registro de ter dito que os milionários, né, não acreditam ou não consultam a astrologia, os bilionários sim, né, e fazer isso no momento da grande mutação, em janeiro, quando no final de dezembro a gente tem a grande mutação, eles fazem, fazem, né, the great mutation, eles fazem the great reset, né, tão peculiar isso, né, peculiar, e é bem real, bem concreto, podem procurar super oficial, e podem examinar cada um, né, ao seu gosto, né, o que é que lhes parece isso. Então, assim, abarca uma miríade de dimensões, assim, da vida, e se apropriando, né, de propostas que seriam, né, da melhoria de vida, mas que, né, são falas que muitas vezes têm estado, né, na, na boca, né, das corporações, né, e das instituições, que na verdade detêm o poder, e sem, de fato, efetivar aquilo, assim, né, então, vale um exame. E aí, eu sugiro para quem se interessar, quiser, né, examinar melhor isso, e outros, outras questões aí que confluem, né, que tem uma ligação aí com esse processo, né, desse momento, assim, que a gente vive, sugiro a leitura do artigo do Pepe Escobar, escrito para o Eja Times, em setembro de 2020, a respeito, né, tratando do Great Reset, e também, né, ele faz, enfim, várias ligações e tal, mas ele toca, né, nessa questão. Então, né, ele diz assim, né, declarando oficialmente, né, o fim da globalização empresarial, né, um lobes operandi hegemônico desde os anos 90, e eles agora, então, dizendo que é o momento de desenvolvimento sustentável, né, porém, nos moldes determinados pela própria cúpula que já controla o sistema, né, um seleto grupo de acionistas, idealmente integrados numa, como eles dizem, então, comunidade de interesse comum. E aí, o que o Pepe diz, né, observadores atentos do sul global não deixarão de comparar a retórica do Fórum Econômico Mundial com a expressão comunidade de interesses compartilhados, né, utilizada pelos chineses, aplicada a iniciativa Cinturão em Rota, que é, de fato, um projeto de desenvolvimento e comércio continental de fato, concreto, né, de integração ali entre os povos de uma maneira muito concreta. e a pontual, clara, do que é que está ali se tratando, né. Então, essa apropriação de termos, né, com a questão da liberdade, né, do mundo livre, né, que livre para as corporações, mas não realmente para as pessoas, né, e nem para pequenos empresários, nem para médios empresários, né, é algo de, né, é uma liberdade para quem, né, para quem mais concentra cada vez mais e mais e mais e mais e mais a riqueza e o poder, né. Então, é um, algo para se ter em conta, se é um momento sério, né, da humanidade, assim, sério, importante, né, olhar para isso de frente. Por que, né, então, liberdade, libertê, egalité, quarteia, imité, sob, né, a repressão e as câmeras e a invasão e, né, e o engessamento e como é que é isso, né, o que que se passa aí. Então, ver bem quem está falando, de onde está falando, por que que está falando, né, de onde vem essas palavras, observar a prática, né, observar a prática, como é que se dá, né, isso da palavra e da prática. E, nesse contexto, a transição, né, no governo americano, uma transição relativa, porque, né, a pauta do governo americano e muita coisa não muda, né, se fosse um ou outro candidato vencendo, mas temos, então, né, o Inauguration Day, o dia da posse, do próximo presidente dos Estados Unidos e é um mapa complexo, é um mapa que tem violência, que tem imposição, que tem benefícios, me parece até que, assim, num primeiro momento tem algo, assim, de estar bombando, de, né, de estar, pá, se afirmando, né, o sol ali, né, é o momento em que o sol ali está, né, vai estar ali no zero, né, de aquário, e aí tem essa coisa, né, desse, desse reset, né, assim, e, né, da grande mutação em curso e a tentativa de, né, se posicionar com o que planeta que está destacado ali mais alto, né, conjunto ali com o meio do céu, no momento, o Plutão. o Plutão que retorna em 2022, os Estados Unidos têm o retorno de Plutão, primeiro, né, porque demora para ter, né, o retorno de Plutão, a gente normalmente não tem, as pessoas, assim, nesse momento da humanidade, o tempo que vivem, não dá tempo de ter um retorno, né, de Plutão por enquanto. Mas, então, né, os Estados Unidos bem têm um retorno de Plutão, e Plutão tem a ver com poder, tem a ver com controle, tem a ver com morte, com renascimento, com regeneração, com destruição e com regeneração, mas é um momento muito forte, um chamado de transformação muito profundo, muito profundo. E, então, isso, assim, essa ênfase na Casa 10, esse, pegando ali, né, esse movimento de, não, vamos tomar conta, né, desse cenário aqui, porém, com quadraturas, com Marte e Urano em exata conjunção, e Lua Negra. E uma Lua em grau anarético e fora de curso, o povo como que numa certa impotência, mas também com, né, com gás, com, né, sujeito a revoltas fortes e violência, e, mas ao mesmo tempo, como que a deriva, assim, como se não, né, submetido, né, num processo, assim, né, Casa 12, né, então, submetido a uma onda maior, né, um processo maior, assim, ainda sem muita capacidade de um efeito, assim, mais, não meramente reativo e submetido, né, a onda, mas, né, um chamado muito forte de transformação para o país. Ali o Plutão, né, o mapa, não vou me ater aqui ao mapa do porquê desse mapa, tem muitas discussões, né, entre os americanos, quase infinitas, né, discussões a respeito de que mapa utilizar, aqui eu não estou usando nenhum dado que precise definir qual é o horário exato escolhido para trabalhar com o mapa dos Estados Unidos, mas aqui só para mostrar ali o Plutão que retorna, então, né, no mapa dos Estados Unidos em 2022. Não vou me ater a mais comentários da respeito dos Estados Unidos porque a gente tem mais assuntos, mas só para situar, né, assim, um momento desafiante realmente, né, para o país e para o mundo consequentemente também, porque é o império mundial, né, até então, em processo de colapso, né, uma transição, assim, inevitável, mas que justamente por isso, se debatendo fervorosamente, né, e aí é que está o perigo, num embate com a China que não está simples, né, recentemente até foi liberado, né, assim, orientações a respeito, né, da ameaça chinesa, né, então, de como a população deve lidar com a ameaça chinesa, tem um incremento desse discurso, né, e algo que é importante de mencionar, né, que na mídia ocidental, muito pautada pelas agências de notícias americanas, né, e mesmo, às vezes, né, setores de mídia independente, mas que às vezes também se informam muito através das agências internacionais americanas, que tem esse respingo, né, de um viés de por onde ler, seja a China, seja a Rússia, seja a Ásia, então eu sugiro a quem interessar possa, né, e que não faça isso já, né, a quem já faça, né, mas de acompanhar outras vias de notícia, né, no mundo também pra poder compreender um pouco, mas examinar, examinar mais, né, o que é que se passa, né, também no outro lado do mundo, né, nas outras regiões do mundo. O momento, né, de encontro consigo, cadê a liberdade e a democracia, né, dentro da própria nação americana e na sua atuação com o mundo, né, é um momento de encontro com isso também. E com todo o respeito e o carinho que eu tenho pelas coisas que eu tenho, né, a respeito dos Estados Unidos, mas tem esse movimento que é muito forte mesmo de um império abusivo que está se deparando com um momento de colapso, né, de uma transição que é inevitável. E aí, por onde vai essa transição? Aí estamos vivendo isso. Saturno, Netuno, a zero de Ares. Chegamos ao terceiro, então, agora. Caminhando para a conclusão, ali também, bem, já, nós caminhamos. Então, Saturno e Netuno a zero de Ares. 2 de fevereiro de 2026 se dá essa conjunção. Esses dois planetas fazem conjunção a cada 36 anos, o que não é um ciclo histórico longo. contudo, como acontece com a grande mutação, a sua localização no zodíaco e o modo como ocorre pode realmente nos remeter a perspectivas históricas mais amplas e momentos históricos mais expressivos. Se olharmos até 7 mil anos atrás, eu fiz isso, esse levantamento, utilizando, né, os cálculos do programa Solar Fire, a gente, mesmo com alguma margem de erro, assim, por uma distância muito grande, né, tem ali, é, nesse ponto do início de Ares, né, nas proximidades do zero grau, são poucos momentos que isso acontece e com exatidão a partir desses cálculos do Solar Fire, a gente encontra 4.361 antes de Cristo, 7.742 e o exato em princípio teria acontecido em 29 de peixes, tá, mas ali na transição há um grau ainda, né, dentro desse desse grau, ligado a esse grau. E agora, então, em 2026, nesse grau especial que eu já expliquei que é o ponto vernal do início do zodíaco, ok? Então, em Ares, todos esses anos listados, porém, no grau zero, não, mais raro. Ok? E aí, pra frente, a gente indo até, passando de 5.000 depois de Cristo, né, de mais de 3.000 anos daqui pra frente, a gente tem no grau 3 lá pelo ano 3.172, né, então, mais próximo que chega, tá, então, pra ter essa noção, né, da realidade disso. Esse início do zodíaco, né, aspectos entre Saturno e Metuno, e fundamentalmente, a conjunção, por observação histórica, estão associados ao socialismo e ao comunismo. Não se assustem. Calma, vamos com calma, aos que estão juntos a se assustar, né, e calma também aos que possam achar isso bom. Então, esses movimentos na Terra, eles coincidem com os contatos entre esses dois planetas no céu, né, Saturno e Metuno. Já é um fato conhecido na astrologia mundial que isso assim se deu, né, no entanto, isso não nos fala apenas do passado. Digo-lhes que isso agora começa, ou podemos colocar assim, agora se gradua e avança, reconfigurando-se em novas formas ainda de socialismo. Formas ainda novas. É tempo de socialismo. Novas formas. Segundo o professor de Ciências Econômicas da UERJ, Elia Jabu, neste ano de 2020, ele afirma que a economia do projetamento concebida por Inácio Rangel em 1959, um momento eis que de um cestil Saturno-Netuno, renasce na China como a face mais avançada do socialismo contemporâneo. Então, né, revendo o que a gente viu anteriormente, a China é uma economia projetada e planejada a curto, médio e longo prazos. um grande projeto de sociedade, algo bem aquariano, para sustentar-se e atender às necessidades das pessoas. Projetar é um verbo aquariano. e isso não se faz sozinho, né, a cooperação é necessária, local, nacional e entre nações e povos. alianças, parcerias estratégicas, acordos bilaterais, né, win-win, beneficiando ambos os lados e aí, um detalhe importante, cada um que cuide do seu win, do seu ganho, né, quer dizer, nem impor ao outro, mas também, quer dizer, o outro vai cuidar dos seus interesses, né, então é preciso também saber cuidar dos seus próprios interesses, né, zelar pela sua própria nação, nos momentos de negociação, né, de acordos de parcerias. Os acordos multilaterais, né, é muito importante também pra gente ter essa perspectiva, né, onde isso não tá vindo, né, de cima, né, de escalões, né, de manejo político, social e econômico, mas das pessoas, o que é possível e o que é o que esse momento pede? Comunidades cooperativas, cooperativas, né, que as pessoas possam ganhar na proporção da sua participação, algo que vá nessa direção também é algo muito interessante que tende, né, a prosperar nesse ciclo, nesses ciclos novos que a gente tá, né, vem agora vivenciar mais e mais, em especial esses próximos 20 anos que estão dentro, né, bem especificamente do aquário, não só do aquário da grande, da marca pra grande mutação, mas do aquário desse ciclo de 20 anos das conjunções de Júpiter e Saturno, né, que vão se encontrando em ar, né, mas nesse, depois vão se encontrar em Libra, né, na sequência, mas agora tá essa ênfase muito do aquário, também com o Plutão também ali, né, tão cooperativas, formas, né, de ganhos compartilhados, também são muito interessantes pra esse momento. E a integração euroasiática e a iniciativa Cinturão e Rota sopram nessa direção, trazendo ventos do Oriente. Plutão em aquário, como eu disse anteriormente, a partir de 2023, 2024, ele retrograda e depois ingressa pra valer, né, em 2024, em aquário, ficando em aquário até 2043. É interessante observar a interpretação que dá ao programa Solar Fire ao Plutão em aquário, né, eles dizem, então, esta é a geração da cooperação mundial. As pessoas dessa geração têm a capacidade de realizar avanços científicos em benefício da humanidade e podem se ver obrigadas a mudar a forma de conceber a ciência. Complexo, né? E aí, Plutão ingressando em aquário, vai conjuntar o ascendente da China cinco vezes, de 2024 a 2025. A lua da China três vezes, de 2025 a 2026. De 2025 a 2026, é também o Júpiter progredido da China conjuntando a lua do país. Isso favorece a população, aumenta a população e favorece a população também. Mas junto, né, com o Plutão, é intenso, é forte, né? É um aumento de poder que também, né, tem consigo os perigos, justamente disso, né, de estar crescendo em poder, os riscos, né, dos enfrentamentos a partir disso. Mas com essa cobertura de flores também presente, como eu estive falando antes, né? E um movimento de avanços, né, de prosperidade, de perspectivas, de poder conceber uma nova realidade, né? De poder conceber futuro, conceber uma nova realidade, uma realidade daqui pra frente. que no Oeste isso, né, tá realmente numa crise muito profunda, né? O mundo todo tá atravessando essa grande transição, mas no Oeste, no Ocidente, né, a reinvenção vai ter que ainda mergulhar na raiz, reestruturar da raiz, né, reconfigurar da raiz e tá precisando receber os ventos do Oriente pra trazer essa renovação de perspectiva da sua própria perspectiva, pra daí trazer também as contribuições, as reinvenções, né, as contribuições também do Ocidente na sequência, né, mas nesse sentido, né, cooperativo, né, colaborativo, né, e me parece que justamente a América Latina tem uma importância na sequência, né, teria aí uma função com as questões da ecologia, né, com as questões do corpo em si, né, tem uma maneira de lidar com esse aspecto da vida que tem algo a contribuir pro mundo, tem algo que eu queria ter incluído aqui na apresentação, mas realmente muita coisa, né, já tá passando, né, o tempo, mas pra poder dar essa transmissão pra vocês, a melhor maneira que eu posso dentro de um tempo suficientemente cabível, né, não tão incluídos aqui os mapas, mas acompanhem, né, me acompanhem no Facebook ou através ali do meu site, né, para essa coisa lpn.com, vocês podem também encontrar ali as coisas que eu venho publicar na sequência, ao longo, né, desse mês de dezembro, algumas bem importantes que eu tô querendo publicar, desses estudos, trazendo também esses mapas, né, da astrocartografia, porque na astrocartografia da grande mutação, Júpiter e Saturno estão conjuntos a Beijing, na raiz, na raiz, no fundo do céu. e do outro lado, passando pela América do Sul, não pega ali diretamente Estados Unidos, tá, ali Washington, não chega a pegar ali, mas pega num ponto ali que toca, passa pela Bolívia e pelos recursos da América Latina, tá, então, deixo isso aí para a nossa consideração na América Latina, da importância disso nesses tempos novos aí que vem pela frente, do que que podemos, daqui pra frente, caminhar numa direção, né, de consideração, de uma melhor consideração disso, de fazer algo mais interessante com isso. E aí, em 2026, né, é quando acontece a conjunção do Saturno-Metuno a zero de Ares, ponto venal. Ali, em 2026, tem um momento, ali, tem uma construção do ano, mas ali, né, fazendo um recorte ali de julho, da metade do ano de 2026, a gente encontra aspectos bem bonitos, então, tem algo ali, por mais que o mundo venha a estar em desafios, tá, atravessando desafios, esses momentos não são simples, né, não são, mas tem algo bonito ali, tá, também, porque esse Urano, os três transsaturninos, né, os mais distantes, que são Urano, Netuno e Plutão, em aspectos harmônicos, num trígono de Urano a Plutão e num cestil, num meio ponto deles dois, num cestil com cada um deles de Netuno, tá, então, isso é uma coisa muito preciosa, tá, eu não vou poder, na sequência, espero poder trazer mais a respeito disso, mas, só pra deixar aqui a notícia disso, tá, só a notícia disso, algo interessante aqui. O mundo será colaborativo e no competitivo ou não será? Competitivo? Será, né, também, mas, que seja mais colaborativo é nesse momento crucial, pois estamos em plena dança da mudança do sistema mundo, não é sozinho, muitas estrelinhas para iluminar todo um céu, podem existir impérios, no plural, amizade entre os povos é a promessa, é a busca, não que isso vá ser simples nem de uma hora pra outra, mas isso está na pauta do nosso adesonte, na necessidade de considerar isso. Mesmo com desafios, a Eurásia apresenta essa possibilidade, essa prática, na verdade, já em alguma medida, não toda, mas uma medida significativa, apresenta essa possibilidade, essa direção. E nesse contexto, a China tem um destaque inevitável, marcado nos mandatos do céu. construindo uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, uma necessidade nossa e de todos. Estamos em plena dança da mudança do sistema mundo. Grato, Sinastro, grato a todos pela atenção. da mudança da mudança do sistema mundo. Obrigado.